Salve pessoal, Cruze Branco Valeu tio Só uma adiantadinha né, custa nada Tá fechando o negócio, talvez eu vou fechar o negócio ali com o Guilherme Comprar uma motinha pra usar no dia a dia Vocês vão gostar Precisa né, vai colocando todo dia a Z assim Nesse uso é foda Pra vocês é legal, tá assistindo, atributando de Z, acelerando, pá Mas os seus gastos que é, porra, gasta dinheiro pra caralho mano Tá mais por exemplo, essas quedinhas de sacola que eu caí aquela vez É só pancada mano Melhor gastar um dinheirinho numa motinha Pra ficar usando dia a dia, qualquer coisinha, manutenção é barata Né Aí de vez com nós Uns voltinhas no Numa grandona Minha amélia linda Sandeiro branco, bonitinho Só que não Ontem eu tava indo deixar metinha ali em Pinheiros Antes de descer aquela Chegar na ponte ali de Pinheiros Os caras estavam montando uma blitz né Eu tava de carro Quando tava chovendo e tal Na hora que eu voltei Que não deu, tipo, não deu de 20 minutos pra deixar ela lá e voltar Na hora que eu voltei mano Já tinha, acho que, sete motos em cima do Do guincho Foda né Os caras Os caras andam tudo irregular Aí depois Chora, bebê E eu tô no eletro Não deu tempo Dorga Dorgas, Manolo Cometi Me ativando aquela Foi caminhar amarela Ó, rimou Frio da porra E aí Ai, ai Subiu, ó Tiozinho, molequinho Só no grau Só no grau Vai Ai, ai Pois é O mini centopeia Esse aí Esse aí é o Ônibus centopeia crescendo Tá frio do cacete Cheio em casa, tomar um banho e trabalhar Eita Vida de pião da porra 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 Eita 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 Por dentro que é melhor Só de boa Poxa, tem um lava rápido ali atrás Nossa, nunca tinha visto Tem uma setinha, né? Pra indicar onde você vai entrar Nunca esqueça que moto também dá seta Tem gente que não gosta de dar seta, né? Um ali atrás, outro aqui na frente igualzinho Os carros Entraremos aqui novamente E agradecer de novo os 16 mil inscritos, né? É nóis, é nóis 16 mil inscritos, tá porra Que imaginária E ó, não esqueci aí também Agora, sábado agora, dia 17 de setembro Lá no Hemocentro Do Hospital das Clínicas Estaremos lá para Doros Segue Vamos ajudar, né? Nunca se sabe quando vai precisar Espero nunca precisar Assim, desse modo Mas Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Tanto você aí Quanto eu aqui Podemos usar um dia De moto, de carro Vai que tem um só acidente dentro de casa Tanto faz Chegar lá, vítima grave Precidando de sangue Tem que ter, né? Se não moia Eita A bichinha é brava Hoje eu estava assistindo Hoje não Ontem eu estava assistindo os vídeos do Chocoso Os primeiros lá Os primeiros não Os desse ano Bem no comecinho do ano O Chocoso era porra louco, hein? Andava igual um doidão Nos recorredor lá do Sá de Unite Agora ele está de boa Mas ele andava doidão, filho Vai Isso aí Abraço do Chocoso O Chocoso é foda Aí, dia 7 Estaremos lá Eu, Mike Calébão Não sei se o Dubidão vai Mas vi ele comentando alguma coisa No vídeo dele Caio Matar vai Que é outro moto filmador Talvez meu mano Johnny Motoboy também vá Quem não conhece ele aí Vê nos meus canais recomendados E outros Bom pessoal, é isso aí Vou desligar por aqui Valeu aí Para acompanhar os vídeos Estamos juntos Sempre É nóis aí Abraço e até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau